Na semana em que o deputado Márcio Labre pediu a retirada de pauta, ele disse que o governo precisaria de uma semana para fazer a avaliação do projeto. O governo fez a avaliação do projeto, entrou em contato comigo, deu o parecer da sua assessoria e foi dado esse prazo de uma semana para ser feita essa avaliação. Eu dialoguei com a maior parte dos membros dessa comissão, a maioria para que ele seja aprovado, então eu não vejo mais razão para que a discussão seja adiada, porque a gente precisa ir para o voto, chega uma hora que a divergência não consegue ser solucionada com o diálogo e a gente precisa decidir qual é a posição ideológica que vai prevalecer. Então eu gostaria de fazer um apelo aqui para que a gente votasse esse projeto, porque nominalmente, indo para a votação, é um projeto que a maior parte dos membros da comissão, e eu dialoguei pessoalmente com a maior parte deles, concordam com esse projeto, então gostaria de fazer a votação no dia de hoje, mesmo porque, como o próprio governo admite, é uma previsão que já está na programação do Ministério da Educação, então não há impacto orçamentário, porque o Ministério da Educação já se programou, quando nós aprovamos a LDO e a LOA, para a implementação desse programa, que é basicamente qualificar os professores da educação básica para poderem trabalhar nesse momento de pandemia com aulas virtuais, o que é fundamental. A gente tem aí uma geração inteira perdida em razão da falta de aulas e professores que muitas vezes não estão treinados com os equipamentos, não estão com a qualificação necessária para fazer essas aulas virtuais, principalmente na educação básica. A gente está falando aí do primeiro ano até o nono ano, que é fundamental ali na formação de cada uma dessas crianças, que nunca mais vão recuperar esse ano e meio, esses dois anos perdidos, então o quanto antes a gente puder recuperar e qualificar esses professores, para que eles possam resgatar o aprendizado dessas crianças melhor. Presidente, eu só gostaria de esclarecer que esse projeto, ele não prevê a implementação da educação virtual, muito menos com ausência de professor ou de tutor. O que o projeto determina é um programa de formação para que os profissionais de educação tenham a qualificação necessária para promover esse ensino à distância. Os professores, pessoalmente, por meio de transmissão ao vivo, estejam acompanhando os seus alunos, mas tenham a qualificação necessária para operar esses softwares e para conseguirem levar em frente. Como eu disse, é um momento de pandemia e um dos principais prejudicados, principalmente no Brasil, foi a educação, sem dúvida nenhuma. Conversava outro dia com o embaixador do Japão, Akiri Yamada, e ele se assustava com o período de tempo tão longo com que as aulas ficaram suspensas aqui no Brasil, com a falta de planejamento do retorno às aulas, com a falta de prioridade. A gente abriu, alguns estados já abriram praias, baras, restaurantes, e a gente ainda não voltou com o funcionamento das escolas. Então, ter esse trabalho de qualificação dos professores, de valorização dos profissionais da educação, para que eles consigam, mesmo aqueles que estão no grupo de risco, trabalharem virtualmente e darem essas aulas virtualmente, é fundamental para que a gente consiga avançar. Então, eu peço o voto dos colegas. É um projeto que não tem implicação, que não tem impacto orçamentário, porque a qualificação de profissionais da educação já veio prevista na LDO e na LOA, que nós aprovamos neste Congresso Nacional, e o que está previsto no projeto vem muito em consonância com o que o Ministério da Educação já planejava qualificar os professores da educação básica. E o projeto da deputada Iracema foi desenhado justamente levando em consideração o programa que já existe para o aperfeiçoamento desse programa. E, para além disso, também você ter a cautability do Poder Executivo em relação ao legislativo, tendo positivado em legislação esse programa e já tendo uma previsão que a gente sabe que se a gente deixar para a norma infralegal, esses programas podem ser objeto de contingenciamento, podem ser objeto de remanejamento de recursos dentro do próprio Ministério. E com a aprovação da legislação, a gente garante que dentro do orçamento do Ministério, esse programa de instrução, de educação e de qualificação dos professores seja prioridade, caso haja algum problema orçamentário, caso haja necessidade de algum remanejamento, esse programa vai ser... a execução desse programa está garantida. Então, justamente nessa preocupação de aperfeiçoar, vem a autora trazendo princípios, alguns que já existem no programa existente no Ministério da Educação, outros que não estão lá, e dando prioridade para que esse programa, dentro das políticas de qualificação de professores, de profissionais do ensino básico, principalmente de repasses do FNDE, de repasses da Secretaria de Educação Básica, seja prioridade dentro do orçamento. Em votação, o parecer do relator. Os senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu concordo com a avaliação da deputada de que realmente nós temos um índice de resolução de crimes muito baixo. Cerca só de 5% dos crimes são solucionados. A maior parte deles ou é um crime de vizinhança, de um vizinho, de um namorado, de uma namorada, que comete um crime, um homicídio, uma violência contra alguém, é o crime mais fácil de se apurar, ou é aquele assalto, é aquele roubo, aquele furto que é pego em flagrante. Os crimes que necessitam de inquérito, de investigação, esses, em regra, nunca são solucionados. A chance de se cometer um crime e sequer ser descoberto por aquele crime, não estou nem falando de ser condenado. Depois, a chance de ser condenado e preso, eventualmente, é menor ainda. Mas a resolução dos crimes é menor do que 5%. A média é menor do que 5%, um pouco maior em alguns estados, mas ainda assim é insatisfatória pela estrutura arcaica do inquérito policial que nós temos hoje, pela estrutura arcaica que a gente tem hoje do sistema de investigação. Um exemplo simples que eu costumo dar é de que, se alguém for assaltado, aqui dentro da Câmara não, porque tem a Polícia Legislativa, mas ali na frente da Câmara dos Deputados, se alguém for assaltado e ligar para a Polícia Militar, falar, olha, eu acabei de ser assaltado aqui e tal, quero fazer o boletim de ocorrência, a Polícia Militar vai falar, olha, eu não posso fazer nada, porque isso daí é com a Polícia Civil. E se você, logo depois de ser assaltado, tiver a notícia de que um vizinho seu está sendo assaltado, e você vai lá na Polícia Civil e fala, olha, eu fui assaltado tal, tal e tal, mas agora, nesse exato momento, o sujeito que me assaltou está ali do lado, assaltando o meu vizinho. A Polícia Civil vai falar, olha, eu não posso fazer nada, porque isso aí já é competência da Polícia Militar. Então, é uma estrutura burocrática, o inquérito policial hoje, ele é basicamente um monte de papel, um monte de despacho, é uma estrutura que a gente mantém ali desde o Império, é a mesma estrutura cartorial de inquérito policial, e que falta modernização. Acho que é até uma pauta que é supra ideológica, que vai da esquerda à direita, que é o ciclo completo de polícia, que é você ter centralizado a investigação no único agente, sem a necessidade do inquérito ser presidido por uma autoridade policial específica. Mas todo agente de polícia, como acontece na maior parte dos países da OCDE, dos países desenvolvidos, ter a possibilidade de fazer desde a coleta de provas, ali na cena, que o jargão policial chama cena quente, ali do crime, até levar um relatório para o Ministério Público, e o Ministério Público, assim, fazer acusação. Então, a gente tem um sistema que, primeiro, você tem essa presidência do relatório, aí o delegado manda para o escrivão, o escrivão manda para o sujeito fazer a diligência, o sujeito faz a diligência, devolve para o delegado, o delegado manda para o cartório da delegacia, que manda para o Ministério Público, que manda para o Judiciário, nesse meio tempo acaba o período de investigação, aí o delegado pede para o Ministério Público, e o Ministério Público pede para o Judiciário ampliar o prazo de investigação, o Judiciário devolve para o Ministério Público, que devolve para o delegado, que manda para o cartório, que manda o agente policial na ponta fazer a diligência. Então, é uma estrutura muito focada na forma, e pouco focada no conteúdo. Justamente nesse sentido, vem esse banco de dados para facilitar. E todos esses dados aqui, para quem tem preocupação sobre a intimidade, para quem tem preocupação com a privacidade, que é uma preocupação que eu tenho também, do poder do Estado manter dados seus em relação à sua vida, à sua conduta, todos esses dados que estão no rol taxativo colocado pelo autor do projeto, já estão de posse do Estado. O Estado já tem esses dados, de uma maneira ou de outra. Eles só não estão organizados, eles só não estão centralizados. Como a deputada Érica Cocay colocou, sim, nós temos bancos de dados no país, temos o Infopem, por exemplo, apesar de muitas vezes as secretarias estaduais de segurança não alimentarem com dados padronizados o Infopem ou outros bancos de dados nacionais. Daí a necessidade de nós, e aqui é uma discussão mais aprofundada, de pé, que até seria o caso, tem uma comissão especial que discute o ciclo completo de polícia, que discute o inquérito policial, mas aqui discutir banco de dados, discutir como a gente facilita o trabalho da polícia, da perícia, mais especificamente, para fazer com que os dados estejam centralizados, que a gente consiga chegar na punição final para aquele que cometeu o crime. Como a Érica Cocay bem colocou, o sentimento de impunidade, no geral, gera uma falta de credibilidade nas instituições, que no final das contas gera uma falta de credibilidade na democracia. Então, trabalhar o sistema policial, trabalhar o sistema penal para que ele seja mais eficiente, mais voltado para o resultado, focado em crimes mais graves, sem perder um tempão com uma burocracia gigantesca para um crime menor, e focar naqueles, de fato, que atentem contra a vida, que tenham grave ameaça, que tenham violência. Eu acho que a construção de banco de dados é todo um caminho para a modernização do processo de inquérito que a gente precisa solucionar e rever no nosso país se a gente quiser avançar na nossa política de combate ao crime. É isso, presidente. Eu tenho seguido muito a linha do espírito do projeto, o deputado Lucas Redeker, até chamo ele também para dialogar em relação a esse projeto. Eu entendo que a ideia do projeto é ser um cadastro nacional de persecução penal. Não necessariamente apenas as pessoas que foram condenadas, que tiveram sua sentença condenatória transitada em julgado, mas um banco de dados que auxilie também na fase inquisitorial. Isso sem nenhum prejuízo à presunção de inocência, porque não é um banco de dados público, é um banco de dados para uso do Estado, com sigilo garantido por força de lei pelo Estado, e de dados que o próprio Estado já tem, porém, muitas vezes, não é integralizado num banco de dados. O seu acesso depende da comunicação do Ministério Público com a polícia, com o judiciário, quando, muitas vezes, todos esses órgãos já têm direito ao acesso a esses dados, mas em bancos de dados diferentes. Então, eu entendo que é a unificação para facilitar, inclusive, a persecução penal, que se dá também contra inocentes, que também você tem a investigação contra inocentes, e, posteriormente, esse inocente tem a sua inocência aprovada. Mas a ideia do cadastro de persecução penal é de que você tenha todos os dados do inquérito à denúncia. Eu entendo que esse seja o espírito do projeto, sem que isso signifique nenhum tipo de condenação prévia, sem que isso signifique nenhum tipo de condenação sem julgamento de mérito. Eu entendo que esse seja o espírito do projeto. Se houver disposição do deputado Lucas Redecker de fazer essa divisão entre dois bancos de dados, um integralizando as informações que apenas as informações transitadas em julgado, e o outro contendo informações de denúncia e de inquérito, pessoalmente, eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. Não vejo prejuízo também à finalidade da legislação. Eu só gostaria de fazer isso com a anuência do autor para não desvirtuar a legislação, para não ir por um caminho que o autor não quisesse ir. Presidente... Mas eu entendo que não se trata de nenhuma condenação antecipada. Fazendo a complementação do voto, primeiro que o atual artigo 7º se tornará o artigo 8º. E o artigo 7º passa a dizer o seguinte. O Poder Executivo Federal deverá regulamentar esta lei no prazo de 180 dias, como foi acordado aqui agora com as lideranças. O artigo passa a existir um artigo 9º, que diz o seguinte. O Poder Executivo regulamentará a divisão do cadastro de forma a separar a informação dos cadastrados condenados dos cadastrados denunciados ou investigados. Para fazer essa segregação que foi pedida também. E nos parágrafos... E nos artigos 2º e 6º, onde consta a expressão Poder Público substituir por Poder Executivo Federal, como bem notado aí pelo deputado Orlando. Então, somando aí as contribuições, principalmente deputada Maria do Rosário e deputado Orlando Silva, a gente faz essa complementação de voto. Muito obrigada. Realmente percebe-se um aprimoramento no texto. Em votação, o parecer do relator com as alterações lidas. os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado. Parabéns. Presidenta, cumprimentamos o colega, então. Não tem moral no congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Obrigado.